Primeiramente, como te ajuda o fato de você estar focado nas vendas a conseguir escalar resultados junto com o seu time? Porque sim, foco é tudo. Se eu tiver que cuidar da parte de vendas, ajudar a trazer clientes, porque vendas sozinho não faz tudo. Vendas precisa de marketing, ok? Se eu ainda tiver que me preocupar com problema com funcionário, problema com estrutura, mudança para sede nova, toda aquela parte complexa de você trazer uma sede que é grande e ir para uma sede muito maior. Se eu for me preocupar com isso, eu vou perder o foco do que eu sei fazer de melhor, que é vender, motivar as pessoas a venderem, criar mecanismos para que cada vendedor consiga vender mais. Então, eu me sinto legal, eu sei o que está acontecendo, mas eu fico blindado a me limitar somente naquilo que eu tenho que entregar, que é trazendo mais clientes. Então, isso ajuda muito, porque eu consigo, mais uma vez falando sobre energia, destinar as minhas energias para aquilo que eu sei fazer melhor. E deixar que o restante dos sócios, o restante da equipe, dediquem a energia deles para o que eles fazem melhor.